Seu Ancapsu, nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 29 de abril, são 7 horas da manhã no Rio de Janeiro, ou aí no Brasil, no horário de Brasília. Aqui na Polônia é meio-dia e uma hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu tô gravando esse vídeo, tá? E os ucranianos conseguiram atingir um depósito de combustíveis enormes ali em Sevastopol, na Crimeia, ocupada pelos russos. Esse depósito de combustível é a principal fonte de combustível para a frota russa ali no Mar Negro, então certamente os russos terão muita dificuldade. O ataque foi feito com drones, alguns foram abatidos pela defesa antiaérea russa, mas os que chegaram lá conseguiram fazer o serviço. A imagem é realmente impressionante do incêndio lá no depósito de combustível lá em Sevastopol, né? E na Ucrânia teve outro ataque com vários mísseis feitos pelos russos ao longo da noite de ontem. Algumas áreas foram atingidas em várias cidades, inclusive em Kiev teve áreas atingidas também. Não foi algo tão danoso, mas mais um ataque absurdo, porque é justamente aquilo que a gente fala. Os ucranianos atingem instalações militares, os russos vão e respondem instalações civis, visando só causar dor à população civil mesmo, né? Mesmo o caso desse ataque ao depósito de combustível, é um depósito de combustível da força da base naval lá de Sevastopol. Então é um alvo militar legítimo, né? Bom, em Barmut, os russos diminuíram a quantidade de bombas aéreas, porque os ucranianos mudaram a forma de fazer a defesa aérea, passando a confiar mais em MENPEDS, em defesa antiaérea portável, né? Então a gente vai ver que a coisa está mais ou menos parada lá. Os russos deram uma avançada nos últimos dias, porque conseguiram justamente com isso de fazer ataque aéreo, derrubando aquelas bombas enormes, destruir vários prédios lá em Barmut, mas os ucranianos agora conseguiram também bloquear esse tipo de estratégia russa, né? Bom, e tem o rumor de que os ucranianos estão planejando, na nova contra-ofensiva, o uso de caiaques para atravessar o Dinipró. Cada hora eles falam uma coisa, uma hora eles vão refazer a ponte de Antonívica, depois vão fazer pontões, agora caiaques, será que é verdade isso? Vamos ver o que tem de informação nisso daí, né? E finalmente foi revelado pelas autoridades dinamarquesas que elas têm evidências de que o navio russo de reparo submarinos esteve na região em que houve o dano do Nord Stream 2, justamente alguns dias antes desse dano, né? Tudo leva a crer que isso fecha a conclusão sobre a culpa aí desses danos. E por que eles não falaram isso antes? A gente já explicou aqui, porque eles não querem, a OTAN não quer ter que declarar guerra contra a Rússia, então eles preferem deixar quieto isso, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes agora. Essas notícias foram sugeridas por NFT, da picanha do Lula, JP Costa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pessoal, só um aviso rápido, eu estou aqui em Varsóvia nesse momento, devo ficar alguns dias aqui, daqui eu vou para Kiev de trem, né? E eu tenho gravado alguns vídeos aqui, de eu passeando aqui na cidade, coisa e tal, lá no meu canal Diários da Quarentena, que é um canal meu de vlogs, itens que eu faço soltos, sem nenhuma estrutura de notícia, né? Então, se você quiser acompanhar essa minha viagem, eu recomendo que você dê um pulo lá no meu canal para dar uma olhada. Hoje cedo eu já tive que dar uma volta aqui em Varsóvia para comprar cabo HDMI, que eu tinha esquecido, né? Enfim. Mas vamos às notícias aqui da Ucrânia, que é o mais importante. Aqui você pode ver o incêndio aqui em Sevastopol, um enorme incêndio, realmente impressionante o tamanho da nuvem de fumaça que subiu aí em virtude da queima do combustível, né? Dá para ver que não apenas foi um incêndio muito forte ali, como tinha muito combustível ali também. E como a gente mencionou, era o maior depósito de combustível para atender a frota do Mar Negro ali em Sevastopol. Sevastopol, vocês sabem, é um porto militar, é um porto civil também, tá? Mas é um porto militar e era uma área que estava cedida aos russos depois do final da União Soviética. Quando terminou a União Soviética, a Crimeia foi definida como sendo ucraniana, os russos reconheceram isso, mas havia um contrato de aluguel ou de empréstimo de Sevastopol para a Rússia até o ano de 2015. Então a Rússia ainda usava Sevastopol e inclusive foi dali que ela fez a principal estratégia dela de retomada da Crimeia, né? Ou seja, a gente vê agora o erro que foi deixar os russos ali em Sevastopol. E é uma base muito forte, como vocês viram, e realmente um ataque que deve ter custado bastante coisa lá para os russos. Olha só o tamanho da nuvem que foi gerada. Aqui está um incêndio ali na base de óleo, de combustíveis. O cara botou aqui um negócio para ocultar a posição, mas dá para ver onde é que é. Não tem muito como não identificar o local aqui. Realmente muito grande o incêndio. Essa outra imagem aqui mostra bem. É a base de combustíveis ali de Sevastopol, não tem muita dúvida. Realmente as imagens são impressionantes. Dá para ver que são vários tanques pegando fogo aqui e nesse tipo de incêndio, eu já falei para vocês em alguns outros casos desse, você não tem como apagar esse tipo de incêndio. Isso não se apaga. Você simplesmente espera esgotar o óleo todo que está ali, porque quando chega neste tamanho, simplesmente não tem nada que possa ser feito. O máximo que você pode tentar é resfriar os tanques ao lado para impedir que eles também peguem fogo. Mas pelo visto, a imagem que dá para ver aqui, parece que os tanques são muito próximos. E até esses tanques maiores aqui à direita, que inicialmente não foram atingidos, o fogo começou desse lado de cá, parece que agora já estão pegando fogo também. E não tem como fazer nada. Ali vai pegar fogo até queimar totalmente. E o mais provável é que não sobre nenhuma utilidade nessa base. Os russos vão ter uma dificuldade grande para abastecer os navios deles a partir de aqui. Isso é algo ótimo, porque vocês sabem, a maior parte desses ataques que é feito com mísseis contra a Ucrânia, não são todos, mas a maior parte é feita justamente por mísseis lançados por navios que estão nessa base de Sevastopol. O chefe dos bombeiros lá de Sevastopol, lá dos russos, falando que a situação está sob controle, que não teve dano civil. Existem 60 bombeiros que estão lutando o fogo e vai chegar um trem para combate a incêndio também, que está chegando aí. Fogo nível 4, que é o mais difícil de todos os possíveis, devido ao grande volume de combustível. E vai ter algum tempo para resolver o problema do fogo. É, não tem jeito. Esse tipo de coisa, quando chega nessa situação que está aí, meu amigo, não tem mais nada que ser feito. É esperar acabar de queimar tudo para depois ver o que sobrou ali. E veja, mesmo os tanques que, por hipótese, terminarem em pé, vamos supor que eles consigam, coisa e tal, evitar que algum tanque pegue fogo, um calor deste tamanho que está lá fatalmente vai fazer com que as capacidades, as qualidades técnicas do aço dos tanques deteriorem. Muito provavelmente, essa base não vai poder ser usada por um bom tempo. Isso vai prejudicar seriamente lá os russos a logística naval deles. Isso aqui, repara, esse combustível não era usado, pelo menos a princípio não, por exército ou força aérea russa, apenas pelos navios, mas isso já é um grande ganho para os ucranianos. Bom, não foi só isso não. Teve mais ataque ucraniano de drone lá na região de Belgorod. E опять leti trete. Dá para ouvir a mulher falando alguma coisa? O drone chegando ali em Belgorod. Parece que esse drone atingiu uma subestação de energia elétrica. Vocês sabem, os ucranianos estão visando essas subestações de energia elétrica próximas de ferrovias, justamente para tirar a eletrificação da malha ferroviária russa naquela região. É lógico, os russos continuam usando os trens ali, usando locomotivas a diesel, mas isso é muito mais complicado. Isso dificulta toda a logística russa ali. Então, isso tem sido feito pelos ucranianos. Muito provavelmente, eles estão fazendo isso também em Belgorod. Bom, os Haimars atingiram uma base russa em algum lugar ali de Donetsk. Eles não explicam o lugar exato aqui. Os russos disseram que a destruição foi grande, mas que milagrosamente ninguém foi ferido. É, né? Acredita que abriu esse rombo deste tamanho, explodiu tudo e não matou nenhum russo. Isso daqui era a base de comando do 58º Exército Russo, da garição Vlad Kavkaz em algum lugar de Donetsk ali. Então, como a gente está vendo aqui, realmente o dano foi grande e, segundo eles dizem, três oficiais estavam no prédio, mas todos sobreviveram de forma milagrosa. Coisa e tal. Eu acho pouco provável. Enfim. Ah, isso daqui foi um drone similar, ou provavelmente similar, ao que atingiu o depósito de óleo lá na Crimeia. Está aqui o drone que foi derrubado lá na Crimeia. Mas, é lógico, outros atingiram o depósito causando o incêndio enorme que a gente está vendo, que a gente viu lá. Bom, aqui uma outra notícia que saiu que, segundo algumas informações, os ucranianos, saiu no bio disso, um jornal alemão, os ucranianos estariam planejando a contra-ofensiva atravessando o Dinipró com caiaques. Seria uma guerrilha de caiaques. Segundo eles estão dizendo, tem uma grande quantidade de forças especiais treinando no uso de caiaques desde janeiro na Ucrânia. E os caiaques já estão prontos, são caiaques militares e coisa e tal. Você sabe, conhece o caiaque, aquele barquinho que você rema com remo, ele é bem silencioso, é bem pequenininho. A ideia é, ao invés de você ir com uma grande frota de navios grandes, você iria com esses caiaques que você dispersa a tropa, mesmo que os russos respondam com tiros, com artilharia, não conseguiriam destruir todos eles. Acabaria chegando uma parte do outro lado. Eu, sinceramente, não sei se isso seria viável e, mais uma vez, eu não sei se essa seria a estratégia dos ucranianos de fato, ou se é apenas uma distração que eles estão criando para diversionismo, para evitar falar onde efetivamente será o ataque ucraniano, a contra-ofensiva ucraniana. Mas fica aí, tem um monte de imagem do pessoal treinando com caiaque em Rio. Impressionante mesmo. Parece que o caiaque é bem simplesinho mesmo. Nada específico para uso militar, só mesmo a camuflagem aqui. Bom, e ontem, mais uma vez, houve um grande ataque russo à infraestrutura civil ucraniana. Foram 23 mísseis Ra-101 e Ra-555 e também alguns drones. Do total de mísseis, dos 23 mísseis que foram lançados, 21 foram derrubados pela defesa antiaérea, mas alguns, dois ainda, conseguiram atingir os alvos e houve muito dano. Infelizmente, não tem como evitar esse tipo de coisa. São mísseis com uma capacidade explosiva muito grande. Inclusive, tentaram atingir Kiv. Foi um primeiro ataque em mais de 50 dias que não havia ataques diretos à Kiv. dessa vez houve. E o Zelensky fala que esses ataques movem, explicam, a necessidade da Ucrânia de receber os armamentos. É importante ter principalmente as defesas antiaéreas para evitar esse tipo de coisa. Bom, a luta em Barmut continua. Como vocês podem ver, a cidade está completamente dizimada em ruínas e no último vídeo a gente explicou como os russos passaram a usar bombas lançadas de avião, aquelas bombas burras, simplesmente coisa da Segunda Grande Guerra mesmo, para destruir completamente a cidade. O problema é que os russos realmente têm uma quantidade muito grande desse tipo de bomba, desse tipo de munição e funciona, assim, destrói o prédio completamente, os ucranianos não conseguem mais usar aqueles prédios como posição defensiva. E como lá na região tem mais russos do que ucranianos, a ideia é essa mesmo, os ucranianos estão lá apenas para desgastar os russos, para ter certeza que os russos estão morrendo em grande quantidade à medida que avançam, eles acabam avançando sobre essas ruínas. É lógico, eles ficam vulneráveis, tanto que muitos acabam morrendo logo em seguida, mas com isso os russos conseguem atacar novamente. O Reporting from Ukraine, que é aquele canal que eu sempre recomendo para vocês aqui, ele falou sobre isso ontem, explicando que os ucranianos estão aqui nessa última área fortificada da cidade de Barmut, onde tem uma série de prédios altos, os russos já tomaram os prédios aqui ao norte, tomaram também as barracas de um antigo exército, um antigo quartel ucraniano que havia aqui na região, e agora os russos estão enfrentando essa última dificuldade, que é uma área em que não tem nenhum obstáculo significativo, é tudo área baixa aqui, tudo área plana, e eles precisam atacar uma região que está fortificada. A solução deles vai ser usar o mesmo que eles usaram aqui no norte, que é bombardear os prédios completamente, destruir os prédios completamente, de forma que os ucranianos não possam usar essa área como fortaleza. E qual que foi a alternativa dos ucranianos? Então, eles trocaram as defesas aéreas que estavam sendo usadas aqui, colocaram muitas defesas aéreas móveis, que são fáceis de serem colocadas no topo de prédios ou em janelas. Os javelins da vida, os eniló, o soldado sobe no alto do prédio, aponta a arma e quando chega o avião, ele derruba o avião com isso daí. Isso funcionou, os aviões tiveram dificuldade de chegar ali em Barmut e com isso os russos ficaram limitados nessa área aqui. Está vendo? As defesas antiaéreas ucranianas impediram que os russos avançassem mais nessa região aqui. Ele fala também da questão do ataque russo que houve nessa região aqui. Isso aqui é uma escola que tem nessa região aqui e o objetivo dos russos é justamente dividir os ucranianos, porque tem ucranianos também nessa parte mais ao sul aqui e ucranianos nessa parte fortificada aqui. Hoje isso é uma área só. Então os russos estão visando agora atacar essa escola aqui de forma que isso divide as áreas em controle dos ucranianos e torna mais complicado abastecer toda essa área aqui. Então os ucranianos, isso aqui, os russos chegaram a tomar escola, os ucranianos retomaram, mas isso daqui está sendo a dinâmica da briga lá em Barmut. então aqui ele mostra primeiro os russos colocaram uma quantidade enorme de soldados aqui para capturar essa escola, chegaram a capturar a escola e depois os ucranianos retomaram novamente ali. Enfim, esse é o objetivo dos russos. Uma outra coisa curiosa que o exército ucraniano está reportando lá de Barmut é que de novo parece que os soldados russos não estão mais na linha de frente. Voltou a ser o grupo Wagner. De novo, só o grupo Wagner que está atacando. e a suspeita que o pessoal tem é que está se aproximando o dia 9 embora a gente veja a situação em Barmut cada vez mais degradada em algum momento os ucranianos vão ter que sair de Barmut ninguém tem dúvida disso. Sempre foi desde o início a ideia apenas vender muito caro a posse de Barmut. Agora, está chegando o dia 1º já é daqui a dois dias e seria o prazo pedido pelo Putin para a tomada de Barmut. Está chegando no dia 9 que é o dia da vitória russo que muita gente também está colocando que seria o prazo novo que o Putin deu para a tomada de Barmut e o que a gente está vendo é que vai chegar esses dias e os ucranianos ainda vão estar em Barmut os russos ainda não vão ter tomado a cidade. Então, com isso parece que o exército regular russo meio que desistiu e deixou o grupo Wagner ir na frente até pela capacidade deles de morrer em grande quantidade enquanto avançam um pouquinho. Enfim, a situação não está fácil não vou enganar ninguém não. Existe a possibilidade dos ucranianos a qualquer momento terem que abandonar Barmut se chegar numa situação em que realmente eles não têm como garantir suprimento em quantidade e proteção não tem alternativa tem que sair de qualquer forma aquilo que eu mencionei o grande objetivo dos ucranianos ao manter Barmut era justamente atritar as tropas russas era garantir que elas estavam bastante que elas fossem destruídas em grande quantidade e isso eles conseguiram o próprio Prigogin a gente viu há poucos dias atrás confessando que o grupo Wagner não dura mais muito tempo a menos que os russos aumentem em muito a quantidade de munição que é fornecida para o grupo ok ele falou isso muito provavelmente mais para chantagear os russos do que como uma informação fática mas a gente sabe que a situação lá realmente não está fácil para eles o Instituto para Estudos da Guerra traz um monte de informações aqui mas na verdade nada que seja novidade para a gente eles estão falando aqui sobre o bombardeio da Ucrânia no dia 27 estão falando aqui sobre a troca do almirante da frota do Pacífico e também uma série de outras coisas aqui a deportação de cidadãos ucranianos das áreas ocupadas a gente falou sobre isso enfim o que tem aqui a gente já mencionou tudo e uma notícia curiosa que está acontecendo hoje agora aqui em Varsóvia parece que houve a invasão da embaixada russa aqui em Varsóvia pelos agentes da polícia polonesa por conta de descumprimento de uma ordem judicial para a saída de determinados grupos uma equipe da escola que fica na embaixada russa por decisão da justiça aqui da polônia eles teriam que sair até as 19 horas e a polícia invadiu a embaixada para garantir que essa ordem seja cumprida então olha que bacana eu podia ir lá ver isso daí vamos ver se depois eu chego nessa embaixada russa para fazer essa notícia aqui nem sei onde é que fica a embaixada russa aqui em Varsóvia enfim a notícia curiosa que surgiu foi justamente a informação de que o navio SS 750 com um submersível aqueles robozinhos de atuação em profundidade estava na região lá do Nord Stream antes dos ataques então a gente sabe agora que a polícia jornalistas investigativos da Finlândia Noruega Suécia e Dinamarca pesquisaram isso daí justamente descobriram essas imagens desse navio aqui russo que estava na área lá dos acidentes do Nord Stream pouco antes dos acidentes então isso já está causando um monte de coisa e a grande pergunta que todo mundo está falando é o seguinte olha só os dinamarqueses estão fazendo uma investigação e já falaram que já sabem quem fez o negócio do Nord Stream já tem toda a documentação mas não falam quem foi segundo a explicação oficial que eles dão para não falarem quem foi que fez esse ataque é que as investigações ainda estão em curso e que portanto como podem mudar em algum momento eles não querem falar antes um culpado e depois dizer que não foi o fato é que eles já sabem quem foi e eles já sabem que são os russos e por que eles não falam eu já expliquei isso para vocês também a OTAN ela está numa posição muito confortável a OTAN sempre temeu esse confronto com a Rússia por mais que a superioridade militar da OTAN seja muito grande não é popular para nenhuma democracia você está numa guerra pessoas morrem numa guerra você é bombardeado numa guerra é uma coisa muito ruim para os países da OTAN entrarem numa guerra com a Rússia mesmo que isso traga a certeza da vitória é muito melhor para a OTAN a situação que você tem hoje por que? porque a Ucrânia está fazendo essa guerra para a OTAN e eu sinceramente acho que a Ucrânia merece tudo que vai acontecer depois com ela em termos de reconstrução de valorização do território ucraniano porque de fato a Europa deve isso à Ucrânia em última análise está lutando a guerra que seria inevitável para a Europa como um todo enfim então essa é a questão a OTAN se a Dinamarca bater o martelo lançar uma investigação dizendo que os russos fizeram um ato de sabotagem em território dinamarquês ou seja isso basicamente coloca o acionamento do artigo 5º da OTAN um ato de guerra num país que faz parte da OTAN é lógico isso não quer dizer que necessariamente a OTAN tenha que decretar guerra para a Rússia mas é uma coisa que deixaria o pessoal numa posição muito complicada então eles preferem esperar o fim da guerra para dizer afinal quem foi que fez esse negócio eles sabem que foram os russos no final das contas e a presença desse navio aqui esse SS750 mostra que é mais evidência que eles têm disso lá uma outra informação que a gente teve recentemente é um caso sobre a anistia internacional eu não sei se vocês lembram ao longo do ano passado a gente falou sobre um relatório da anistia internacional muito estranho em que a anistia internacional é um grupo desse de direitos humanos internacional como o nome diz e que trata de direitos humanos em várias regiões do mundo e coisa e tal só que é infiltrado por esquerdistas era a turma esquerdista é mais um desses grandes grupos de direitos humanos que são controlados por esquerdistas e lá no ano passado eles falaram fizeram um relatório dizendo que a Ucrânia estava usando a população civil como escudo para suas tropas um relatório absurdo não tinha evidência nenhuma e coisa e tal e foi muito criticada na época a pessoa dentro da anistia internacional que foi responsável pelo relatório ela foi desligada da instituição mas ainda assim o pessoal cobrou da instituição uma auditoria independente e aí o resultado dessa auditoria a gente ficou sabendo agora que a auditoria independente foi ocultada o resultado ela foi ocultada pela própria anistia por quê? porque falava que o relatório era um monte de besteira que eles não tinham evidência nenhuma daquilo que eles falaram ali e que a maior parte das informações que estavam ali foi simplesmente produzida para gerar o resultado que eles queriam ou seja um escândalo enorme e agora é um outro escândalo o fato de eles ocultarem esse relatório dizendo que o primeiro relatório era um bullshit completa mostra que realmente esse pessoal está vendido para o russo está tudo vendido para os russos infelizmente a Dara Masikotka uma jornalista especializada em Rússia Ucrânia coisa e tal está colocando aqui que a Rússia está fazendo agora um programa para que soldados desmobilizados quem voltou da guerra da Ucrânia seriam dados quatro dias de suporte psiquiátrico e treinamento sobre como fazer mentoria para crianças então estão sendo mandados para as escolas para convencer as crianças da importância da guerra e coisa e tal de lutar do lado dos russos olha que absurdo isso o pessoal é doente mesmo de fazer um negócio desse bom isso daqui é o novo a nova arma ucraniana que está sendo testado é um carrinho de controle remoto com um monte de bombas é tipo uma mina que vai atrás do tanque para explodir ela eles botam ali a carga da mina e esse robozinho aqui ele vai em direção ao tanque e explode não sei se vocês sabem mas houve na segunda grande guerra uma tentativa desse tipo de cachorro os russos inclusive fizeram isso botaram cargas explosivas nos cachorros treinavam os cachorros para entrar debaixo dos tanques de forma a ideia é que os cachorros entrassem debaixo dos tanques e explodissem os tanques mas não deu muito certo isso daí sem contar que lógico matava o pechorrinho essa versão aqui é uma versão um pouco mais humana da coisa mas é o princípio é o mesmo ao invés de você minar uma área para impedir que os tanques passem quando o tanque estiver passando você guia esse carrinho para entrar debaixo do tanque e explodir lá acabar com o tanque inimigo bom eu acho que o problema de combustível para a Rússia está ficando mais crítico ainda além da grande explosão lá em Sevastopol agora a gente tem aqui a informação de que mais um esquema de corrupção foi identificado no exército russo com oficiais vendendo gasolina querosene de aviação e também diesel em determinadas posições então mais um escândalo de corrupção no exército russo normal padrão e inclusive o pessoal está lembrando aqui esse caso que lá no início da invasão da Ucrânia lembra quando vinha a coluna que vinha do norte de não sei quantos quilômetros de tropas russas que vai tomar kiwi rapidamente coisa e tal e que nunca chegou um dos motivos pelos quais não chegou era a falta de combustível simplesmente os oficiais tinham vendido o combustível lá em Bélaros e daí os tanques não tinham combustível suficiente para chegar na Ucrânia foi só isso isso aí foi um dos motivos também os ucranianos fizeram várias ações para impedir o avanço dessa coluna a gente fez um vídeo na época só explicando as estratégias que foram usadas uma notícia não muito boa mas o pessoal está avisando que em arquivo o pessoal tem que tomar cuidado porque os corvos estão carregando minas o que é isso? corvo adora objetinhos eles pegam esses objetos e carregam para guardar em algum lugar sei lá e o problema é tem umas minas terrestres umas minas antipessoal que são levinhas são pequenininhas e daí o que acontece os corvos podem levar essas minas e botar em lugares aleatórios ou deixá-las caírem e daí matar pessoas no solo enfim que coisa bastante complicado isso coitado do corvo e coitado das pessoas principalmente nessa situação bom uma notícia ruim advinda dessa guerra é que os Estados Unidos retomaram a produção de ogivas nucleares pela primeira vez desde o fim da União Soviética os Estados Unidos tem um programa nuclear muito forte tem muitas ogivas e retomaram a produção agora isso é uma coisa interessante porque eu duvido que os russos tenham capacidade de fazer isso também mas de qualquer forma isso não é uma coisa positiva ninguém ganha com produção de armas nucleares no final das contas e bom uma última notícia que o Putin meio que reconheceu de forma oficial que o o exército russo foi quem fez a invasão da Crimea e do Donbass lá naquela época como é que ele fez isso? um documento que garante o status de veterano de combate para quem lutou nessas guerras ou seja mostra aquilo que a gente sempre falou aqui esse negócio de movimento separatista do Donbass isso nunca existiu na prática nunca existiu de fato sempre foram russos infiltrados existe uma diferença enorme entre ter uma meia dúzia de maluco que quer a separação do país e aí nesse caso em qualquer lugar do mundo você vai encontrar meia dúzia de maluco querendo a separação daquela região do país isso tem um monte de lugar mesmo mas é muito diferente entre isso você ter realmente um movimento militar organizado querendo a separação do país o que aconteceu ali no Donbass e na Crimea também foram os russos invadindo ninguém tem dúvida disso no final das contas e agora oficialmente o Putin reconheceu isso através desse documento obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela até o final Legenda Adriana Zanotto